Chica da Silva é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Manchete e exibida de 17 de setembro de 1996 a 11 de agosto de 1997, em 231 capítulos. Thaís Araújo, que foi protagonista, se tornou a terceira atriz negra a protagonizar uma telenovela brasileira, após Yolanda Braga em A Cor da Sua Pele de 1965 e Ruth de Souza em A Cabana do Pai Tomás de 1969. Chica da Silva foi a segunda telenovela cujos protagonistas são baseados em pessoas e fatos reais. Com forte retratação histórica, Chica da Silva se consolidou como uma trama que retratou um Brasil colonial cruel e impiedoso. Sejam bem-vindos ao Faces Famosas, peço seu apoio, deixe seu like, compartilhe o vídeo e por favor inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois. Tchau! 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 Tchau!